Música O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou nesta quinta-feira o míssel balístico Sarmart, que segundo os russos possui alcance praticamente ilimitado e que inutiliza o escudo anti-mísseis dos Estados Unidos. Durante o discurso no parlamento, Putin afirmou que até agora não existe tecnologia como essa fora da Rússia e que o sistema anti-mísseis americano se tornou inútil. Ao longo do discurso, vídeos projetados em um telão exibiam a trajetória de um míssel sobrevoando o território americano e imagens de testes de foguetes. Putin também revelou que seu exército já dispõe desde 2017 de armas complexas com laser, além de armas hipersônicas, mas disse que não vai exibi-las ainda, pois com a informação divulgada por ele nesta tarde, já deve conseguir acalmar qualquer agressor potencial. Obrigado.